Cerca de 700 pessoas compareceram à Praça Presidente Vargas para participar do circuito de corridas de rua Sanepar 60 anos. No meio dessa grande multidão, o seu Darci Baggio chamou a atenção. Um senhor de 62 anos que irradiava determinação. Direto de Abelardo Luz, ele corre há 9 anos e conta como começou na corrida. Há 10 anos atrás eu passei por um câncer coloretal, onde eu tive que fazer cirurgia, tive que fazer quimioterapia, passei por um período muito difícil, quase morri. Realmente fui lá embaixo. E aí para recuperar as partes físicas que eu tinha perdido em função da doença, eu comecei a correr, de brincadeira. E entrou no sangue e hoje é um estilo de vida, não dá para abandonar de forma alguma. É uma terapia e eu me sinto bem correndo e a gente corre o mundo correndo. A competição foi marcada pelo contraste entre gerações, unindo pessoas de diferentes idades em torno de um amor em comum, a corrida. Um exemplo disso é a participação do Pedro, de 10 anos, que competiu na categoria infantil e compartilhou como começou a correr. Meus amigos começaram a me incentivar na escola por causa do pega-pega, mas depois eu comecei a correr e daí eu gostei. As corridas de 5 e 10 quilômetros tiveram início pontualmente às 7 horas da manhã. Já a corrida Kids teve sua largada às 8 e meia. O trajeto teve início na Praça Presidente Vargas. Os atletas foram até o Trevo do Patinho e depois retornaram para o centro. Nesta edição da corrida houve a premiação com o troféu Hélio de Paula para os empregados da Senepar que se destacaram nas corridas de 5 e 10 quilômetros, tanto no masculino quanto no feminino. Esse troféu é uma homenagem a Hélio de Paula. O empregado da Senepar que faleceu em agosto após um acidente de trânsito em Foz do Iguaçu, enquanto treinava para as corridas. A gente trouxe o nome dele em uma singela homenagem, o pouco que a gente pode fazer, para que o pessoal lembre, tenha ele também em memória. A gente sabe que às vezes só um adesivo ou só um troféu é pouco, mas é a forma que a gente pode trazer, de que o pessoal lembre, que tenha esse questionamento. Por que Hélio de Paula? Então o pessoal vai procurar, vai procurar entender e vai saber da história dele e o porquê dessa singela homenagem para ele. Para o público em geral, ocorreu a premiação do primeiro ao terceiro lugar em todas as categorias das corridas de 5 e 10 quilômetros. Não houve uma premiação geral. Todos os participantes receberam medalhas como reconhecimento pela participação.